MÚSICA 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 Vem eles, vem eles, vem eles, vem o Adriano Itacolomi, vem o Rafael, já prepara o Giovanni, Genovez, Wagner, Texas Road, Igor, João Pedro Trotes. Vem eles, vem eles, vem o Adriano Itacolomi, vem o Rafa Trotes, vem o Adriano Itacolomi, sem aproveitamento, vem eles, vem eles, vem o Giovanni, vem o Wagner, Texas Road. Vem eles, vem o Ivano Itacolomi, sem aproveitamento, vem eles, vem o Igor, vem o João Pedro, já prepara o Lucas, o Vago Rodrigues, o Eric, o Vando Vilmão, o Evandro Tachinho, o Português, o Cezinha, Rodrigo Conceição, o Fernando Itacolomi, o Zé Pedro, Giovanni, Rafa, Sapatilha e o Trotes, Igor, Wagner, Texas Road. Vem eles, vem eles, vem eles, vem eles, vem o Lucas, vem o Wagner Rodrigues, já prepara o Eric, o Jandai, o Vando Vilmão, o Evandro Tachinho, o Português, o Cezinha, o Rodrigo Conceição, o Fernando Itacolomi. E o nome dela, Emmanuel, eu sou a Manduela, a Manduela, e o nome dela, é o Manuela. É só que ela chegou, espargou, em meu beijo, enquanto não entra mais ninguém, tem engraçado ele, ela tá me amando, eu tô amando, ela também. Sem aproveitamento, vem eles, vem o Eric, o Jandai, vem o Vando Vilmão, bora Eric, bora Vando, já prepara o Evandro, o Tachinho, o Português, o Cezinha, o Rodrigo Conceição, o Fernando Itacolomi, Zé Pedro, Giovanni Janovez, Rafa, Sapatino e Proutes, Igor, Wagner, Texas Road, Lucas Rosina e João Pedro Proutes. É só virar o tripé aqui. E esse é o aproveitamento, vem eles, vem o Evandro, vem o Tachinho aqui, com a Rondão, com a Tachinha.